Música Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois sempre abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois sempre abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar 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 Eu não quero mais pensar